Olá, meus queridos, meu nome é Roberta Cândido, sou professora e coordenadora do curso de Direito da Estácio Conceição. Venho falar um pouquinho do nosso semestre e o quanto atípico tem sido esse período. Com a pandemia, mudamos completamente nossa rotina e a sensação inicial foi de entrarmos em um mundo paralelo, quase um filme de ficção. A pandemia nos ensinou em poucos meses o real valor de habilidades como criatividade, comunicação, colaboração, resolução de problemas complexos e adaptabilidade, entendemos o significado de conexão globalizada. Não existem barreiras geográficas e o profissional do futuro precisa ser capaz de pensar de forma sistêmica. O momento atual não é simples, traz muito o que fazer e o senso de urgência, mas também abre possibilidades para refletir sobre crenças e pensar em alternativas. Importante estimular a criatividade e buscar coisas novas, fazer planos e mudar prioridades. É um período de transformações e é necessário reavaliar o que realmente é importante. Precisamos valorar o sentido de humanidade e perceber que cada um tem suas possibilidades de adequação. Essa resiliência faz parte do ser humano e no meio de tantas novidades conseguimos superar tantas dificuldades. Reaprendemos, exploramos e criamos soluções, praticamos empatia e ajudamos uns aos outros a enfrentar essa fase. Aproveitamos esse isolamento para nos reinventar, afinal o direito é dinâmico e precisamos acompanhar os fatos. Criamos novas atividades no NPJ, recebemos convidados para oficinas virtuais e seguimos o atendimento, preservando a saúde e bem-estar de colaboradores, alunos e assistidos. Recebemos em nossas lives vários especialistas, amigos que nos brindaram com sua simpatia e conhecimento. O presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Eduardo Tuma, o vereador Caio Miranda, o delegado da Cunha, os advogados e professores, Ricardo Saieg, Bruno Salles, Robson Kubrickas, Marcília Rodrigues, Roberto Pellini, Rafael Oliveira, Fabiola Pellini, Carla Matucchi, Alessandro Fulini, além dos nossos professores, Douglas Galhazzo, Gleibe Pretti, Luan Conceição e João Santini. E é claro, firmando nossa parceria com o Damasio Educacional, recebemos o professor Leone Pereira e um dos primeiros professores que tive a honra de conhecer aqui em São Paulo, lá no CJDJ, o promotor de justiça André Estefan. Agradecemos os nossos convidados pelo comprometimento e carinho, foi uma delícia essa oportunidade. E meus queridos, se preparem, já estamos programando as próximas. Aproveito a oportunidade também para agradecer a todos, alunos, professores e colaboradores que, com toda confiança e carinho, estiveram ao nosso lado. Sabemos que o momento é delicado, mas não podemos parar. É preciso seguir e concluir essa etapa. Afinal, é caminhando que se faz o caminho. E seguimos aprendendo. Um grande abraço a todos. Até breve.